Como você vê esse controle que o Facebook está fazendo sobre a produção jornalística? Eu acho que a questão se dá num campo jurídico interessante, porque há muito tempo uma boa parcela da doutrina de teoria do direito e de direito constitucional vem refletindo que os direitos fundamentais não são apenas aplicados em relação ao poder estatal, a relação de autoridade estatal, o principal foco é a autoridade estatal, mas eles também se aplicariam, muitos deles, nas relações econômicas desiguais, onde você tem um poder econômico que também precisa ser limitado, vamos dizer, pela lógica moral humanista e democrática própria, vamos dizer, dos direitos fundamentais da nossa Constituição. Então, tem que se refletir sobre isso. O segundo elemento é a soberania nacional. Essas redes de comunicação, elas provêm um serviço que toda a configuração se dá no território nacional. A comunidade é brasileira, os usuários são brasileiros, o serviço é prestado para usuários que utilizam do serviço fisicamente localizados aqui, portanto, eles têm que subordinar a ordem jurídica local. Isso não tem dado tanto problema, porque tanto o Facebook quanto o Google têm, vamos dizer, respondido às ordens do judiciário brasileiro. Isso não tem sido, no aspecto da subordinação, um problema. A questão é, o grande tema, eles prestam um serviço que é público, que tem um caráter essencialmente público e de muito impacto no ambiente, vamos dizer, da democracia. E eles não prestam um serviço que é de conteúdo ou jornalístico ou de notícia, eles veiculam pontos de vista individual das pessoas, são veiculadores da livre expressão. Ou seja, o produto que eles oferecem é veicular a livre expressão do pensamento, que é um direito fundamental. Portanto, eu acho que, ao vender este produto, eles também são responsáveis. A todo direito de uma democracia corresponde a uma responsabilidade e deveres. Ao vender livre expressão do pensamento, eles têm que se, vamos dizer, limitar as regras constitucionais que tutelam a livre expressão do pensamento e tutelam esse tipo de veiculação. Em especial, porque é um serviço de caráter amplamente público. Veja, por exemplo, o Abesdata, que é um instituto, uma garantia constitucional, ele se destina a obter informação que o Estado possui em relação ao indivíduo, mas também os bancos privados de informação de caráter público, por exemplo, esses SPC, essas coisas assim. Então, é a mesma relação. Quer dizer, eles são um fornecedor privado, mas de livre expressão pública do pensamento. Então, eles fornecem uma atividade que tem caráter público. Então, tem que se limitar aos direitos constitucionais postos nessa questão. E uma questão que tem sido pouco refletida é que essas redes, Facebook, Instagram, Instagram menos, mas também Twitter, etc., têm se prestado à veiculação da atividade jornalística, tanto de opinião quanto atividade jornalística de formação de notícias. E a atividade jornalística, no regime democrático e no Brasil em especial, goza de uma proteção jurídica especial. Existem algumas profissões que nós temos que entender que não é questão corporativa, nada, é porque são essenciais para a democracia. A democracia se defende defendendo certas prerrogativas dessa profissão. O advogado, por exemplo, na questão do direito de defesa e nas prerrogativas que a profissão tem em razão da necessidade de defender o indivíduo. O jornalismo, na atividade de circulação de informações e de opiniões, essencial para o debate público, que é o eixo da democracia. E uma série de outras profissões vão ter essas prerrogativas especiais. O jornalismo tem. Quando eu acho que é mais grave, no plano jurídico, quando o Facebook censura um veículo jornalístico que se expressa pelo Facebook, do que quando ele censura um usuário. É óbvio que a figura do jornalismo não pode ser usada para fraude, isso é uma verdade, porque fraude é uma ilegalidade, ele não pode ser usado como veículo de expressão de ódio, porque isso seria uma forma fraudatória de usar a atividade jornalística. Desde que dentro dos limites que o direito à livre expressão e a atividade jornalística tem na Constituição, ela goza de uma prerrogativa especial. Então, para mim, por exemplo, o que o Facebook fez com o site nocaute do jornalista Fernando de Moraes é simbólico, porque, primeiro, não há dúvida que o Fernando de Moraes é um grande jornalista brasileiro, clássico, vamos dizer assim. Segundo, que o nocaute é um veículo jornalístico, de circulação de notícias e de opinião. Quando o Facebook, sem nenhum tipo de cautela, censura, a meu ver, ele desobedece a lógica do impedimento de censura à atividade jornalística que deporre da Constituição. É evidente que ele tem lá uma preocupação de se não responsabilizar por algum erro, mas existe no direito brasileiro mecanismos pelos quais ele poderia garantir a não censura e, ao mesmo tempo, se precaver com relação a eventuais sanções indenizatórias que ele poderia sofrer. Então, ele não demanda censura para poder se proteger. A censura é um exagero, é uma desproporção. Agora, quando a gente vê, digamos, o universo do Facebook, eles terem uma última palavra sobre o que pode ou não pode sair, é até humanamente impossível você definir. O que deveria ser o fórum para essas decisões? Nós deveríamos ter, claramente, uma regulação no Brasil, porque é da nossa tradição. Veja, nós estamos num mundo em que a lei e a democracia estão no corno. Quer dizer, elas cada vez mais têm menos poder sobre a vida das pessoas. As empresas, a decisão empresarial de um grande grupo, um conglomerado internacional, atinge mais a vida das pessoas do que qualquer lei, às vezes. Eu sou uma pessoa que defende a ideia de fortalecimento do poder político. O poder econômico, quando passa a monopolizar também o poder político, vira uma tirania. imensa. Então, para mim, no Brasil, deveria haver uma legislação que regulasse essas questões. E submeteu a quem quisesse prestar serviço de rede aqui no Brasil, dessas redes sociais, tivesse que submeter a elas. E acho que ela deveria dar o balizamento, uma lei regulatória desse setor, de como o setor deve agir. Inclusive, até protegendo também empresas de indenizações, etc. A gente tem que entender que livre expressão tem um custo para a sociedade, não é? Ela não é um direito... Nenhum direito é sem custo social. Nenhum direito ocorre sem perturbação, de alguma forma. Mas, vamos dizer, é necessário para manter a liberdade, que é um valor essencial da vida social. Então, nós precisamos regular de forma a equilibrar essas coisas por lei, uma lei específica. Mas, enquanto a lei não vem, nós temos que lembrar que o regulamento do Facebook não está acima da Constituição Brasileira. Tá. Muito obrigado.